Tempestade num copo d'água, já escutou esse? E quem já escutou um outro ditado que eu acho que esse foi eu que inventei? Foi isso eu que inventei, não sei se inventei, mas eu falei, né? A gente tem que pegar a tempestade e colocar num copo d'água. Então eu vou hoje pregar pra você sobre a questão de como você encara, como você, podemos assim dizer, como você tá olhando a situação, como que você tá olhando a circunstância. O que tá acontecendo hoje na sua vida, como é que você tem encarado? Porque eu vou mostrar pra você que esse é o grande X da questão, como você está olhando pra essa situação. Vamos lá, segundo o Livro dos Reis, capítulo 6, o versículo pessoal 13. Isso. E ele disse, vai e vê aonde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então o que acontece? O rei da Síria tava à procura do grande profeta Eliseu. Era um homem de muita visão, de muita comunhão com Deus, de muita comunhão com o Todo-Poderoso. E ele tava revelando tudo o que o rei da Síria, ele planejava na câmara de dormir contra o povo de Deus. O que acontecia com o Eliseu? Recebia a revelação, passava quentinha, quentinha, quentinha pro povo de Deus. E não acontecia absolutamente nada. Então vamos dizer assim, o rei da Síria armava uma coisa pra tentar acabar com o povo de Deus ali. Mas o profeta Eliseu já recebia a instrução de Deus antes e não deixava com que aquilo ali acontecesse. Glória a Deus por isso. E assim foi por muito tempo. Até que o rei da Síria começou a pensar, não, só pode ter um espião, só pode ter, enfim, alguém aqui contando pro povo de Deus lá o que eu tô pensando. E o pessoal disse, não, é o profeta Eliseu. Esse profeta Eliseu tem uma comunhão violenta com Deus, aquele negócio todo. Aí eles foram e descobriram que o profeta Eliseu estava em Dotã. E agora começa a minha mensagem. 14. E enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, anota a palavra grande, e os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então tava lá o profeta Eliseu e mais o obreiro dele. Não tinha mais outras pessoas que eles poderiam atacar. Tinha só o Eliseu e o obreiro dele. E a Bíblia diz que eles cercaram a cidade. Então se eles fizessem isso aqui, se eles dessem uma panorâmica olhando dessa forma, eles veriam que não tinha pra onde escapar. Não tinha pra onde sair. Não tinha como ir daqui ou ir de lá. Então você vê que como você viu aqui na Bíblia Sagrada, eles estavam cercados. Quando o obreiro acorda de manhã, eu chamo o obreiro porque era o auxiliar do profeta, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço, o obreiro, disse, Ai meu senhor, o que faremos? Então você vê que a confissão dele é uma confissão de medo. Você vê que a confissão dele é uma confissão de derrota. Porque ele colhou e ele julgou segundo o que ele viu. Ele julgou segundo os olhos naturais dele. E pelos olhos naturais passou aquele filme na cabeça dele. A gente vai ser preso, não tem como escapar, não tem como a gente sair daqui. E certamente a gente vai morrer. Foi o que passou pela cabeça dele. A mesma coisa que acontece hoje quando muitas pessoas recebem o exame. Quando você vê uma situação difícil na sua casa, você olha para o seu marido perturbado, você olha para a sua vida financeira, a gente solta essa confissão. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Isso é uma confissão devido àquilo que você enxergou com os teus olhos naturais. Os teus olhos estão mandando uma informação para dentro de você. Não tem mais jeito, não tem o que fazer. E a pessoa acaba confessando. Então você viu que o obreiro, como eu disse, estava com medo. Veio aquele medo no coração dele diante daquilo que ele viu diante dos olhos dele. Ai olha o que aconteceu. Olha como é bom você andar perto de pessoa que é de Deus de verdade. Versículo 16. Porque ele disse o que faremos, né? E ele vai falar. E ele disse, não temas, olha só como é bom você andar com pessoa de comunhão. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu acredito que o obreiro não entendeu. Por que que o obreiro não entendeu? Porque ele falou assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele deve ter feito mais uma panorâmica de novo. E deve ter dito assim, não estou entendendo. Porque o homem de Deus estava enxergando algo que ele não estava o quê? Enxergando. Ele estava vendo uma coisa que, vamos assim dizer, que o obreiro não estava vendo. E ele notou. Porque o obreiro deve ter feito uma careta mais ou menos assim, olha. Tipo, eu não estou enxergando. Como é que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles? Porque o que eu estou vendo aqui é a cidade cercada. A gente vai morrer, a gente vai ser preso. Atenção, hein? Forte. Versículo 17. E orou o Eliseu e disse, acabe com os inimigos. Foi isso que ele fez? Não. Ele não fez uma oração para que descesse fogo ou para que destruísse os inimigos. Não. Olha só. E orou o Eliseu e disse, Senhor, eu peço-te que o quê? Abra os olhos para que ele veja. Para um pouquinho por aqui. Ele era cego? Mas então que olhos são esses? Exatamente, irmão. Os olhos da realidade espiritual. Os olhos da realidade da fé. Que é esse que de vez em quando estão totalmente fechados. A gente passa uma situação física. A gente passa uma situação financeira. Passa uma situação, sei lá qual for a ordem financeira, como eu disse, ou sentimental. E daqui a pouco a gente só consegue tomar posições diante daquilo que nós estamos vendo com os olhos naturais. E a gente fica com medo. E você tem que pedir para Deus, Deus, abre os meus olhos espirituais. Eu quero enxergar diferente. Eu não estou conseguindo enxergar além do exame. Eu não estou conseguindo enxergar além do meu marido perturbado. Eu não estou conseguindo enxergar. E aí você tem que pedir. Porque olha só. Senhor, peço que abra os olhos espirituais para que ele enxergue outra realidade. E olha só. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Agora isso aqui é forte. Em redor de quem, pessoal? Do Eliseu. Não estava ninguém ao redor dele. Mas ao redor do Eliseu. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7. Já, já nós vamos entrar em matéria nova. Salmo 34, versículo 7. E olha, meu irmão. Eu não fico contando as experiências que eu já tive com anjos. Para que não se torne, na verdade, uma... Não se torne uma, sabe, uma... Tipo assim, uma regra. Mas já tive experiência com anjos. De... Bastou de ver, de presenciar. Eles existem. Os milagres, certamente, pessoal, eles acontecem. O poder de Deus, ele está ali. Você está vendo aqui que hoje o Eliseu, o que ele está fazendo para nós? Ele está rasgando o mundo espiritual e mostrando que existe um mundo paralelo ao nosso. Existe um mundo espiritual que ele é verdadeiro. E que ele está a favor daquelas pessoas que fazem isso aqui, ó. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor, o que diz aí? Acampa-se ao redor. Lembra que os cavalos e os carros de fogo estavam ao redor de quem? Do Eliseu. Então mostrou que aquele rapaz não respeitava a palavra. Aquele rapaz não respeitava as coisas celestiais. Só que quando a pessoa começa a respeitar a palavra, Ora, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem o quê, pessoal? E os livra. Quem já foi aqui em acampamento algum dia? Você arma a barraca e fica lá, sim ou não? Pois é, o anjo, ele arma, então, vamos dizer assim, a vida dele e fica ali para você. Quando você for atacado por qualquer situação, você for atacado por qualquer dificuldade, sempre vai ter um anjo de Deus para quem teme ao Senhor. Então ele disse, eu quero que ele enxergue aquilo que eu consigo enxergar. Abre os olhos dele. E abriu. Volta lá, pessoal. Em nome de Jesus, que eu não posso, que eu tenho bastante coisa para pregar hoje. Eu estou botando uma coisa sem querer. Semana passada, ou retrasada, eu preguei sobre a boca. Hoje eu vou pregando sobre os olhos. Daqui a pouco eu vou pregar sobre a mente e assim por diante. Deus parece que está dando um mapinha para você ser abençoado. Como falar, como enxergar. Olha, Deus está falando com você, hein? Então, diz a Bíblia Sagrada, e o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do Eliseu, que era o servo de Deus. E o rapaz lá, coitado, né? Diz assim no 18. E então, como desceram até ele, o inimigo, né? Eliseu orou o Senhor e disse, fero, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Deu para compreender isso aqui? Senhor, abre os meus olhos, mas fecha os olhos do inimigo. Você não tem pedido para Deus. Deus, eu quero que o satanás fique cego. Que o diabo já não enxergue mais a minha pessoa, já não enxergue mais a minha vida. Ele não vai mais ter essa visão de mim, me localizar, me encontrar. Você tem que pedir para Deus, os meus olhos da fé espirituais se abram. E os olhos do diabo se fechem. Pastor, eu posso fazer essa oração? Pode. Quem lembra quando o pessoal pegou um monte de pedra para apedrejar Jesus? E Jesus estava bem próximo, assim, de um precipício. E eles conseguiram apedrejar Jesus? A Bíblia diz que Jesus saiu sem eles o quê? Sem eles perceberem, sem eles enxergarem. Você tem que pedir para Deus, cega Jesus. Que essa pessoa não me enxergue mais. Que esse demônio não me enxergue mais. Fecha os olhos do inimigo. E você vê que a oração dele foi atendida. Porque quando o pessoal desceu e ele fez essa oração para que o inimigo ficasse cego, olha o que aconteceu no 19. Você vê que tudo... Você vai entender, já, já. Então Eliseu lhes disse. Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou até Samaria. Meu irmão, quem que era o homem que eles estavam procurando? O Eliseu. Hã? O Eliseu. E o Eliseu mesmo disse. Não, não, vou mostrar a você onde é que está esse homem. Eles não enxergaram. Eles nem perceberam que era Eliseu. Quando Eliseu, pessoal, fez essa oração de cegar os olhos do inimigo e abrir os olhos do moço, olha o que foi acabar acontecendo no 20. E sucedeu que chegando eles a Samaria, Eliseu disse. Ó Senhor, abre estes olhos para que eles vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam no meio de quem, pessoal? De Samaria. Você imagina o Eliseu chegando, todo o inimigo atrás, grande exército, cavalos, carros, né, de guerra. E o Eliseu chegando com o obreiro. O obreiro devia estar com uma cara assim, ó. Não, apavorado, apavorado, né? E de repente não estava nem apavorado com o inimigo. Mas enxergando os cavalos e os carros de quê? De fogo. Do inimigo. Do povo de Deus. Aí ele estava chegando, o pessoal de Samaria se armou. Todo mundo pegou as armas na mão, aquele negócio todo. Quando o inimigo entrou, eu pergunto. Agora, quem que está cercado? Quem que está cercado agora? Agora quem está cercado é o inimigo. Então você viu aqui, irmão. O que você acabou entendendo? O inimigo veio para cercar. Mas quem acabou sendo cercado foi quem? Então aqui eu descobri uma coisa. Isso aqui é um milagre, pessoal. Divisão de olhos. Como assim, pastor? Você abre os olhos do moço, fecha os olhos do inimigo. Agora abre os olhos do inimigo para que eles vejam. Tudo é uma questão de ponto de vista. Você se enxerga cercado ou você se enxerga cercando? Você enxerga sendo cercado por essa doença? Você se enxerga cercado por esse problema financeiro? Ou você se enxerga cercando e derrotando esse problema? Quem é você? Você se enxerga sadio? Ou você se enxerga morto com essa doença? E assim por diante. Porque, como eu disse, é uma questão de ponto de vista. Analisa só um pouquinho comigo. Se somente o obreiro... Somente... Presta atenção. Se somente o obreiro do Eliseu estivesse lá. Somente o obreiro do Eliseu. O que teria acontecido com ele? Hã? Ele teria morrido. Porque ele só conseguia enxergar o que está diante dos olhos. Agora eu te pergunto. Se tivesse somente o Eliseu. O obreiro não estivesse lá. O que teria acontecido com o Eliseu? A mesma coisa que aconteceu. Ele teria cercado. Ele teria cercado completamente o inimigo. Então, o fator X. A questão toda. Não é a situação. Não é a dificuldade. Não é o problema. A situação toda é como você encara. É como você enxerga. É aquela coisa, pessoal. Sabe? É a forma que você olha. Como estão os teus olhos. Como você está enxergando. Como você está encarando a situação. Você sabe que o pastor Michael... Eu já assumi algumas igrejas. Aqui eu não... De hipótese alguma eu assumi nem nada. Mas outras igrejas que eu passei pastoreando. Eu era o pastor titular. E várias igrejas que eu cheguei. A situação da igreja não estava legal. Estava difícil. Estava complicado. O negócio estava bem bravo. E quando eu cheguei... Olha como é que me recepcionaram. Ai, aqui está difícil. Aqui nenhum pastor deu certo. Nossa, aqui o aluguel é caro. Aqui, olha... Todo pastor que vem para cá... Fica menos de um ano e é transferido. Porque aqui, olha... Todo pastor que vem para cá... Dá errado. Todos os lugares que eu cheguei a assumir. E a pessoa me recepcionou desse jeito. Eu já falei assim... Essa é a tua visão. Essa é a sua visão. Você me dá um tempo que eu vou te mostrar a minha visão desse lugar. E é isso que você tem que fazer. Você precisa entender isso. Você não pode deixar com que a visão das outras pessoas venha mudar a sua visão. Várias vezes eu disse, sabe... Até para auxiliar, para obreiro. Eu cheguei a falar isso. Ô Deus, abre os olhos dele para que ele enxergue a mesma coisa que eu estou enxergando. Que ele possa compreender que essa é a igreja que vai arrebentar. Que essa é a igreja que vai crescer. Que o negócio vai andar. Que ele pare de falar... Ah, essa igreja aqui é um lugar difícil. Essa é a igreja que não entra povo. Essa é a igreja que o pessoal não oferta. Essa é a igreja que o pastor murmura. Para! Isso é você que está falando. Essa é a tua visão. Esse é o teu entendimento. O meu entendimento é de grandeza. Porque Deus é grande. Deus é poderoso. Nunca deixe com que a visão dos outros venha interferir a sua. Se alguém gritar do teu lado... Ai, meu Senhor, o que faremos? Calma, ô Deus, dá uma ver entendimento desse cara aqui. Que ele possa compreender... Primeira de João 4,4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que vem do mundo. Ih, irmão, já passei cada uma. Você sabe como é que foi a minha primeira igreja que eu assumi? Que eu não vou ficar aqui pregando ministerialmente. Mas cabe com a pregação. A primeira igreja que eu assumi, eu desci do escritório do meu pastor feliz. Oh, minha primeira igreja que eu vou assumir. Aleluia. Olha o nome da cidade. Incruzilhado do Sul. E me disseram, né? O pastor vai te mandar lá pra lá porque vai fechar. Bom, glória a Deus. Se ele está me mandando lá pra aqui, vai fechar porque ele crê no meu ministério. Essa é a minha visão. Aí ele mandou. Quando eu desci, tinha um pastor antigo, pessoal. Um pastor antigo que eu estimava muito ele. E eu olhava pra aquele pastor até e dizia assim, ó. Um dia eu quero ser que nem ele. Mas foi o último dia que eu quis ser que nem ele. Eu desci do escritório do pastor. Até do falecido grande missionário Alcides, pastor Alcides, que tinha me dado essa missão. E hoje ele está com Jesus, foi promovido pra glória. Aí eu desci e esse pastor antigo me abordou. Falei, pra onde é que tu vai? Eu falei, vou pra Incruzilhado do Sul. Olha o meu sorriso. Vou pra Incruzilhado do Sul. Ele fez assim, ó. Falei, ô pastor. Ele falou assim, ó. Lá é um cemitério de pastor. Olha eu pregando pro cara antigo. Eu falei assim, mas se lá é um cemitério de pastor, a Bíblia diz que Jesus é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. E eu olhei pra ele assim, ó. Falei assim, tu não tá entendendo? Lá é uma pedreira. Lá é uma pedreira. Pastor, deixa eu falar com o senhor. Jeremias disse que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus é um martelo que esmiúça a pedra. Ah, fanático. Mão, quando eu saí do escritório do meu líder, pra assumir a minha primeira igreja, quem me atendeu na porta logo depois foi Satanás. Tentando me passar uma visão errada. Pois eu fui pra aquela igreja e hoje não tá só aquela igreja, como abriu o Pantano Grande e abriu outras igrejas por perto. Desiste isso, irmão. Não deixe com que qualquer pessoa venha falar, você é burro, você não tem condição, você não tem capacidade, ou que isso não vai dar certo, ou que alguém do teu lado se amedronte e fale assim, ai meu senhor, o que faremos? Calma, maluco. Calma, peraí. Você tem que estar com Deus, irmão. A pessoa que tá com Deus, como eu disse no começo da pregação, ela não faz uma tempestade num copo d'água, ela pega a tempestade e coloca num copo d'água. Quem tá conseguindo entender que é tudo uma questão de visão? Você viu que esse milagre aqui, que o Eliseu fez, foi só um milagre aonde? Nos olhos. Foi só uma questão de ponto de vista. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 6. Vai. Mateus capítulo 6. Você tem que pedir pra Deus. Deus, eu não tô enxergando além do que tá diante dos meus olhos. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não andamos por vista. Andamos por o quê? Por fé. Andamos por aquilo que Deus fala. Você tem que pedir pra Deus. Eu tô muito natural, eu tô muito carnal. Tudo que eu olho me apavora, me assusta. Tudo que eu enxergo, eu olhei o extrato. Diminuiu um pouco lá o extrato bancário lá do meu pagamento. Ai meu Deus, diminuiu agora, agora, ai meu Deus. Não, calma, de repente foi um erro. Teve um cara uma vez que quase se matou, irmão. Foi lá em Cruzilhado do Sul. O cara foi fazer um exame lá de rotina e tal, assim, um exame de sangue. Apareceu que ele tava com o quê? AIDS. Nossa, irmão. O cara foi abrir, indo pra casa, ele foi abrir o exame. Detectou lá que ele tava com AIDS. Ele entrou na igreja, pastor, pastor, olha isso aqui, pastor, pastor. Eu falei, calma, irmão, calma, calma. Não, pastor. Eu falei, vamos orar, irmão, vamos. E ainda que seja AIDS de fato, de verdade, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele disse, amém, amém. Eu falei, amém. Eu falei, tomara que não seja AIDS, senão ele vai morrer mesmo. Porque ele falou assim, amém, 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 amém. Aí tá. Eu vi que ele tava com medo assim, irmão. As caras estavam tremendo. Aí eu orei por ele. Ele foi lá falar com o pessoal, né? O exame não entregaram, o exame trocado. Mas ele falou, pastor, eu tô afim de me matar. Eu falei, imagina o cara se mata sem AIDS. Vai pro inferno ainda. Cuidado com esses olhinhos aí, irmão. Cuidado com esses olhinhos, hein. Eles mandam informação pro teu coração. Mateus 6, versículo 22. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. Diz sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora atenção. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Essa palavra minha mãe usava muito. Perdão. Deu até vontade de rir agora. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Vamos trocar a palavra aqui, olhos, por entendimento. Se os teus olhos são maus, se o teu entendimento é mau, vai ser trevas, irmão. Se o teu entendimento é bom, você vai ser luz, vai ser iluminado a tua vida. Você tem que pedir pra Deus, Deus, abre os meus olhos. Jesus tá falando que a candeia do corpo, da vida, são os olhos. E conforme for, você vai ter luz ou vai ter trevas. É a forma que você encara, é a forma que você olha pra situação. Você quer ver esse exemplo que eu vou te dar agora? É um exemplo fortíssimo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Você vai entender. Agora é forte. Fala comigo, abre os meus olhos, Senhor. Quem já andou perto de pessoa negativa? Que tudo é ruim, é pra baixo, vai ser difícil, vai ser complicado. Ai, não aguento mais. Ai, meu Deus, vou morrer. Ai, meu Deus. Já andou com pessoa assim? Faz assim. Bom, é terrível, né, irmão? Pessoa negativa, irmão, pra baixo. E se a pessoa tá com um problema onde? Nos olhos. A forma da pessoa encarar. Tá lendo errado. Olha só. Primeiro livro de Samuel 17, versículo 24. É terrível andar junto com gente assim. Pastor, e se eu tô casado com essa pessoa? Ai, irmão. Eu ia falar que você tá lascado, mas não vou falar. A pessoa que casa com uma pessoa assim, você já viu aqueles filmes que tem uma bomba e tem o fio azul e o fio vermelho? Você tem que entrar em casa assim, ó, sempre com uma tesoura na mão. Será que eu corto o azul ou o vermelho? Porque, irmão, se desarma e explode. É terrível, irmão. Você casou, eu digo pra pessoa, agora desarma a bomba. Né? Ora, o esposo santo santifica a esposa, não é? A Bíblia diz claramente sobre isso. Então, santifica ela lá na sua oração, na sua visão. Primeiro Samuel 17, versículo 24. Voltando pra pregação. Porém, todos os homens de Israel, vendo... Olha os olhos aqui. Vendo aquele homem fugindo diante dele e temiam grandemente. De quem tá falando aqui? Quem não conhece o Golias, né? Então, toda a tropa de Israel olhava pro Golias e o pessoal fugia. Porque ele era muito alto. Ele tinha quase três metros de altura. Era um cara forte. Só de couraça, de armadura. Com o escudo, a lança, a espada, aquele negócio todo. Tava mais de cem quilos. Era uma coisa muito pesada. Era um negócio, sabe? Humanamente falando, pelos olhos naturais, assustava. E eles começaram a falar assim. Olha o comentário deles. Versículo 25. E diziam os homens de Israel. Lê pra mim a primeira palavra ali. Só a primeira. O que eles diziam? Vistes... Não tá escrito isso? Vistes aquele homem que subiu, pois subiu pra afrontar Israel. Agora, olha o que era secundário. E há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas. E lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a cara de seu pai Israel. Então, o que que tava em evidência? O que que tava em primeiro lugar? O que eles estavam vendo? Vistes aquele homem. E o que que tava em segundo plano? Casar com a filha do rei. O que que tava em segundo plano? Tava em segundo plano a pessoa... A família ficar isenta de impostos e ficar rico. Era uma coisa que tava em segundo plano. Porque quando eles olhavam pro gigante, vinha aquela informação pro coração. Eles ficavam com medo. Só que daqui a pouco chegou o Davi. E olhou o mesmo Golias. O mesmo Golias. E olha só o que ele colocou em evidência. Versículo 26. Então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo. O que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a fronta de sobre Israel? Olha pro pastor Michael. O que que o Davi colocou em evidência? O gigante? O Golias? Ou o que iria acontecer com a pessoa que ferisse o gigante? É só você ler. Olha só como que Davi falou. Então, falou Davi aos homens que com ele estavam, dizendo. O que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a fronta de Israel? Aí o pessoal repetiu tudo de novo. Olha, ele vai casar com a filha do rei. Olha, ele vai ficar... A família vai ser isenta de impostos. A família desse cara vai enriquecer. Então, eu te pergunto. A visão do Davi tava na recompensa ou no Golias? E a visão de toda a tropa de Israel. Todos os soldados. A visão deles tava onde? No Golias, tamanho dele. E você? Você é uma pessoa que você olha essa dificuldade como um trampolim pra você ser mais abençoado? Você tá olhando pra recompensa que você vai ter? O testemunho que você vai dar depois dessa dificuldade? Ou você tá igual a tropa de Israel? Ai meu Deus, fala ou não fala? Se borrando de medo por causa disso aí. Me perdoe, irmão. Mas quem você é? Você é que nem o Eliseu? Que vai cercar as tropas da Síria? Ou você é que nem o obreiro dele? Cercado de medo. Você é que nem as tropas de Israel? Com medo do Golias? Ou você é que nem a Davi? Que olha pra essa situação como uma recompensa. Como é que você encara a situação? Porque depois o Davi vai falar do Golias. Vai, vai. Depois ele fala. Olha o 26. Me perdoe a palavra que eu falei, tá? Mas eu tenho que ser claro, irmão. Hoje você tem que sair daqui com a visão diferente. Fala comigo. Abre os olhos, Senhor. Isso. Abre os meus olhos, Jesus. Versículo agora 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele dizendo. O que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a fronte de Israel? E quem é, pois? Esse quem é, tipo assim, ó. Quem é, pois, esse incircuncis o filisteu pra afrontar o exército de quem, pessoal? Do Deus vivo? Você vê que a visão da vida vira totalmente o que, pessoal? Diferente. Você tem que cuidar. Jesus falou algo no Novo Testamento sobre isso. João 7, versículo 24. Vai. João 7, 24. Eu tava comentando. Isso não tá bem na Bíblia Sagrada. Mas eu li num livro de um grande pregador, o doutor Telly Osborne. Ele falou que aquele grande pintor, aquele grande escultor, o Michelangelo, né? Que ele fazia pinturas lindas. Ele fazia esculturas que até hoje estão nos museus. Aí por aí afora, aqueles museus de arte, né? Aquelas coisas. E tem algumas obras dele que são assim, uma coisa assim, que hoje o valor é um valor assim, astronômico, vamos dizer assim, pra você comprar uma obra de arte dele. Alguém sabe o valor de uma obra dele ou não? Milhões, né? Uma coisa caríssima. Bom, enfim. E diz que um dia ele pegou, diz que ele trouxe um pedaço assim. Isso quem conta no livro é o doutor Telly Osborne, um dos livros dele. Diz que o Michelangelo, esse, trouxe pra dentro do galpão, lá onde ele fabricava as obras de arte dele, diz que ele trouxe assim uma madeira, sabe? Vamos dizer que seja um pinheiro. Um pinheiro velho, já tinha caído lá na floresta, então ele já tinha despencado, ele só cortou lá, ele serrou de um lado, serrou do outro. Trouxe aquele tronco de pinheiro assim pra dentro do galpão. Aí tinha um amigo dele e ele perguntou, o que você tá enxergando aqui? Ah, tô enxergando uma madeira velha, nem sei se você trouxe esse negócio aí. Olha só esse pinheiro velho, todo feio. Isso aí tá antes, isso aí caiu há muito tempo. E ele disse assim, ó, eu enxergo um anjo. Aí disse que o amigo dele, que anjo e tal. Aí ele ficou quieto. Aí conversa vai, conversa vai, conversa vem com o amigo, o amigo foi embora. Aí daqui a pouco o amigo ficou um tempo sem vir, quando o amigo dele voltou um dia pra visitar ele, convidou pra entrar de novo lá no galpão que ele fazia as obras. Chegou lá e disse que viu aqui um anjo, irmão. Mas imagina um anjo esculpido, o amigo dele falou assim, que anjo mais lindo, que arte mais linda. Ele falou, era daquele lugar que você enxergava um tronco, feio, do meio do mato, que não tinha jeito. Então de vez em quando é isso. Tem gente que só enxerga um tronco velho. E tem gente que enxerga um anjo. Você tem que colocar isso no teu coração. O que você enxergar é o que vai ser, irmão. Você tem que colocar isso dentro de você. O que Deus inspirou a você, ninguém vai parar, irmão. Ainda que tentem, sabe, abafar a tua visão. Quem lembra, não que eu quero voltar pra pregação, mas quem lembra que até o próprio rei Saul chegou pro Davi e disse, Esse Davi, ele é um guerreiro já de longa data. Ele é o campeão dos filisteus. Olha o tamanho dele, olha o teu tamanho. Não, rei, é que eu já rasguei um urso. Eu já rasguei um leão. Ele disse, não, peraí que eu vou te colocar agora a minha armadura. Colocou a armadura no Davi? Ficou todo errado. Aí disse assim, não, eu não consigo, rei. Ai, o rei fez assim, caramba, o que eu tô fazendo? Todo mundo pensava que Davi ia o quê? Perder. Mas a visão do Davi é que ele ia derrotar. Se você pudesse entrar na mente do Davi, sabe como é que ele se enxergava? Quem quer saber como é que o Davi se enxergava? Assim, na frente de um altar. Beijando a filha do rei. A visão não tava em cortar a cabeça de Golias. A visão tava na recompensa. Todo mundo tentou abafar a visão do Davi. Mas a visão do Davi engoliu a visão de todo mundo. A sua visão vai engolir a visão de muita gente. Como dizia lá o Zagalo, vão ter que me engolir. Não dizia lá o famoso Zagalo. É a visão, mano. Cuidado. Lembra que o pastor Maicon falou do Michelangelo. Tem gente que só enxerga um tronco, um pinheiro velho, que caiu há muito tempo na floresta. E tem gente que enxerga um anjo. E como eu disse, imagina quantos milhões hoje vale essa obra. Olha só João 7, versículo 24, Jesus falando. Olha só. Não julguei segundo o que que diz aí, pessoal? Aparência. A gente faz muito julgamento pela aparência do negócio. A gente olha e julga. Jesus disse, mas julgais segundo a reta justiça. O que que é a reta justiça? O que que é a reta justiça, pessoal? É a palavra de Deus. Então, olha pra mim, irmão. Esses fiozinhos aqui na Bíblia... Acho que ia ser até engraçado o que eu vou falar agora. Esses fiozinhos são pra quê, pessoal? É o marca página. Mas de vez em quando tinha que fazer sabe o quê, pessoal? Tinha que grudar isso aqui na cabeça de uns e outros. Entendeu? Pra tudo que a pessoa for ver, ela olha através do quê? Tudo, irmão. Julgue segundo a reta justiça. Não olhe pro exame assim, ó. Olha como é que você vai olhar pro exame. Quer ver? Tá aqui o exame na mesa. Aqui, ó. Ele vai... Ai, meu senhor, o que faremos? Agora, olha só. Ai, estou curado pelas feiras de Jesus. Ó você olhando pra tua família. Ai, que encapetada, meu esposo. Olha aqui, ó. Em minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Irmão, não julgue segundo a aparência. Julgue segundo a reta justiça, irmão. Jesus tá ensinando esse negócio pra mim e pra você. Tudo que você for olhar, peça pra Deus. Abre os meus olhos da Bíblia, da palavra. Eu não quero ser que nem o obreiro do Eliseu. Eu quero ser igual ao Eliseu. Eu não quero ser nem que nem a tropa de Israel. Eu quero ser igual ao Davi. Eu não quero olhar pro Golias. Eu quero olhar pra recompensa. Eu quero enxergar a situação pelo teu poder. Aleluia. Números capítulo 13, vai. Ô glória a Deus. Números. É o quarto livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo Levítico. Números 13. Esse aqui eu dei uma pincelada um tempo atrás aí. Eu tô deixando o bom pro finalzinho. Números 13, versículo 33. Esse aqui foi até o título que eu coloquei hoje no Facebook. Visão de gafanhoto. Quem tá entendendo até agora que a questão toda não é o problema, mas é como eu encaro. O Golias, que o Davi enxergava era um e que as tropas de Israel enxergavam era outro? Ou era o mesmo Golias? Era o mesmo? Mas a forma de olhar é diferente. Os soldados da Síria, eles eram diferentes pro Eliseu e pro obreiro? Não. Eles eram o quê? O mesmo. Mas a forma de olhar é diferente. Esse é o X da questão que eu tô passando pra você. Agora, olha só. Números 13 e 33. Também vimos ali gigantes. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Agora vamos. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Então, o pessoal foi lá espiar a Terra Prometida. Foram 12. Cada capitão da sua tribo. Eles foram espiar. Quando eles chegaram lá na terra de Canaã, eles viram que a terra que Deus tinha prometido, ela era habitada. Era uma terra totalmente habitada. E tinha gigantes. Tinha pessoas de alta estatura. Então, quando eles chegaram lá, eles trouxeram relatório. E 10 deles vieram com esse relatório. A nossa visão é, nós vamos ser esmagados. A gente vai ser pisado, vai ser massacrado, a gente vai ser esmagado. Isso foram 10. Só que dois deles, olha o que eles falavam. Números 14, o versículo é o 9. Ah, é lindo isso aqui, pessoal. Números 14, versículo 9. Olha que forte. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não tem mais o povo dessa terra. É o mesmo povo. É o quê, pessoal, que o pastor Mike falou? O mesmo povo. Não sejais rebeldes contra o Senhor. Não tem mais o povo dessa terra. Por quanto eles são o nosso? Pão. Então, retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os tem mais. Então, o que o Josué e o Caleb enxergavam? Como é que eles se enxergavam? Como se o inimigo fosse o quê? Pão. Em outras palavras. Atenção, hein? Um se enxergavam. Olha para o pastor. Sendo o quê? Esmagados que nem gafanhotos. Só que o Josué e o Caleb se enxergavam esmagando como se fosse pão. Como que você se enxerga? Esmagando ou sendo esmagado? Você enxerga esse problema como se fosse um pão? Quem já comeu pão? O pão, o que que é? É carboidrato. Carboidrato vira energia. Esse problema que você está passando hoje ainda vai ser energia para você ser abençoado. Você tem que enxergar para essa situação, para que um dia você venha contar testemunho que você esmagou e não foi esmagado. Desculpa eu ser chato e repetitivo, mas você se enxerga cercando ou cercado? Você se enxerga como se você fosse lutar contra o Golias? Ou você se enxerga recebendo a recompensa, casando com a filha do rei, a sua família isenta de impostos, você ficando rico? O que que você enxerga? Você se enxerga sendo esmagado que nem gafanhoto? Ou você se enxerga esmagando como se fosse esmagapão? Pensa nisso. Cuidado. Eles falaram assim ó, aos nossos olhos. Você sabe o que diz isso na Bíblia? Provérbios 3, versículo 5. Provérbios 3, matéria nova. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Ai meu Deus do céu. Olhinho, olhinho hein? Cuidado com esses olhinhos. Na hora de vez em quando a gente tem que pegar esse olho aqui ó, jogar fora, pegar os da Bíblia sagrada para enxergar. Provérbios, mas não vai arrancar os olhos de verdade né irmão? Não, porque a gente dá essa direção aqui, a pessoa é... Não, tem gente que é meio maluca pessoal, o pastor Mike mandou arrancar o olho né? Não, tem que explicar né? Não é arrancar os olhos, é tipo... Então vamos fazer assim ó, fecha esses aqui e abra os espirituais, melhor né? Que eu fiz assim ó. Cuidar né? Não, é, tem que cuidar, as pessoas muitas vezes não entendem. Provérbios 3, versículo 5. Olha só o que diz aqui ó. É, confia no Senhor de todo teu coração. Isso aqui que é bacana ó. Não te estribes no teu próprio entendimento. Quem já andou a cavalo? Já andou a cavalo? Pra você subir no cavalo, como é que é o nome daquele negócio mesmo? Hã? Estribo. Quem já algum dia se estribou pra subir no cavalo? Então a Bíblia diz que eu não posso me estribar no meu próprio... Cuidado pra você não subir no cavalo do teu próprio entendimento, vai te levar pra longe. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não monta no teu próprio entendimento e sai por aí. Cuidado, a gente tá se apoiando no nosso próprio entendimento e tá se quebrando. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ai, aos nossos olhos nós somos gafanhotos. Mas aos olhos de Deus. Cuidado hein. Olha o que diz o próximo versículo. Reconhece-o. Reconhece Deus. Em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Olha o 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Dá uma glória a Deus. Então você vê claramente aqui que ele tá falando... Não te apoie. Não suba no cavalo do teu próprio entendimento. Você tem que partir pra quê? Pra fazer o quê? Pra buscar o entendimento de Deus. Deu pra entender isso aqui? Agora eu vou pra parte gostosa da pregação. Atos dos Apóstolos capítulo 3. Esse você vai gostar. Atos 3. Tô quase acabando. Mas hoje você sai daqui enxergando melhor. Hoje você sai daqui sem se apoiar no teu próprio entendimento. Chega de olhar pra situações e gritar. Ai, ai, ai Senhor. Ai meu Deus do céu. Chega. Chega de olhar pra situação. E você se sensibilizar. Ai, e agora? Não, calma, mano. Calma. A gente tem que cuidar com isso, irmão. As pessoas são muito assim, irmão. Muito. Isso é falta de comunhão com Deus. Quem já escutou o pastor Jaime aqui pregando frequentemente que a comunhão traz segurança? Quem já escutou ele frequentemente falando isso? A comunhão traz o quê? Quando você tá em comunhão com Deus, você não bate o joelho um do outro e diz... E agora? E agora? Não. Não. Pera aí. Deus é maior. Não. A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não. Você não olha somente com os teus olhos naturais. Os olhos espirituais estão abertos. Olha só o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Agora eu quero que você preste bem atenção que eu vou te ajudar. Mas presta atenção mesmo. Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiam como, pessoal, que eles subiam aí? Juntos ao templo. Esse pessoal, por que que diz aqui que eles subiam juntos? Volta agora em Atos 2, o versículo 44. Eu vou te ajudar bastante. Quer ver? Ó, Atos 2, 44. E todos os que criam estavam o quê, pessoal? Juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um a sua necessidade. Perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo pão, em casa, comiam juntos, com alegria e com singeleza de coração. Ok. Então você vê que Pedro e João estavam juntos. Você vê que eles estavam juntos com esse grupo, que tudo era em comum entre eles. Eles estavam todos os dias partindo pão no templo. Eles oravam juntos. E da onde? Quem conhece um pouquinho da Bíblia Sagrada e pode me falar hoje o que que aconteceu em Atos 2? Sem medo de errar. Vai. O quê? O Pentecostes, parabéns. Pensei que ninguém ia falar. Então a descida do Espírito Santo. Então esse pessoal estava com essa visão. Qual a visão que eles estavam juntos? Que esse grupo de pessoas tinha? Milagre, fé, orar em nome de Jesus, expulsar o demônio. Essa era a visão deles. Era a visão de crescimento. Era a visão, sabe, de sobrenatural. Quem concorda que a visão desse pessoal aqui era essa? A visão deles era essa. Então olha só Atos 3, versículo 1 de novo. E Pedro e João subiam juntos. Então era a visão do Pentecoste. Então Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a mona. Agora olha só o 2, que interessante. E era trazido um varão que desde o vento da sua mãe era coxa, o qual todos os dias opunham, opunham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. Esse cara já estava em outro grupo de pessoas. Era o grupo de pessoas que enxergou ele, sabe como? Desde pequeno, coxo. Ele não caminhava. E a visão desse pessoal aqui, que colocava ele na porta do templo, era uma visão o quê? De conformismo. Em outras palavras, tu vai ser deformado assim para sempre. Tu tem que te acostumar que tu vai viver de esmola. E a gente vai te ajudar. Porque a nossa visão é essa. A minha ajuda para você é passar a mão na tua cabeça e todos os dias, mas é um voto que a gente vai fazer aqui. Todos os dias a gente vai colocar você na porta do templo para você pedir o quê? E aceita isso. E o que acontece? Com o passar dos anos, a visão desse homem ficou o quê? Deformada. Esse cara jamais pensou na vida dele que um dia ele pudesse o quê? Candar e caminhar. Mas é o tipo de pessoa que você anda. A visão das pessoas, ela muda conforme o grupo de pessoa que você anda. Eu até estava brincando no culto anterior, começa a andar junto com os skatistas. Você começou a andar junto com os skatistas, daqui mais ou menos umas duas, três semanas, você vai pegar a visão deles. Vai estar com as calças lá embaixo, aparecendo as cuecas. Uma toca na cabeça. Um skate. Começa a andar junto com os boleiros que jogam futebol. Daqui a pouco você vai estar umas duas, três semanas. Uma pochete embaixo do braço, todo perfumado, caminhando assim. Você pega a visão das pessoas que você caminha. A visão do Pedro e João era do Pentecostes. Era de milagre. A visão desse cara qualquer, pelo grupo de pessoas que colocavam ele ali. Cuidado onde esse grupo de pessoas te coloca. Você vai ficar igualzinho o grupo de pessoas que você anda. Por isso que eu não aconselho você andar junto com o pessoal para baixo, negativa, derrotada, que gosta de coisa errada. Você vai ficar igual. Vai deturpando a tua visão. Então, diga comigo assim. O punham. Então, o pessoal todo dia punha ele na porta do templo. E já a visão do Pedro e João que é todo dia orando. Todo dia crendo. A visão é diferente. E foi um choque. Choque de visão. Agora você vai notar a palavra olhos. Olha. Você vai ver que vai ser um milagre de visão agora. Não, pastor. O milagre vai ser nas pernas. Milagre não vai ser nas pernas. Vou te provar agora. Olha só. Versículo 3. Deu para entender isso aqui que eu falei? Um grupo de visão do milagre e outro grupo de visão do conformismo. Cuidado, irmão. Muita gente quer que você... Quer te ajudar fazendo você aceitar essa situação. Não. Te acostumo que vai ser sempre assim. Não vai não. Diga aí. Eu creio em milagre. Agora é forte. 3. E ele vendo Pedro e João que iam entrando no templo pediu que desse mais bola. Era a visão dele. E Pedro com João fitando o quê? Os olhos. Olha o milagre aí. Fitando os olhos disse. Olha pra nós. Escuta. E olhou para ele esperando recimir uma coisa. Então, olha aqui, irmão. Olha que forte. A visão do Pedro e João o que que era. Fazer ele o quê? Andar. E a visão dele o que que era? Receber esmola. Olha que forte. Olha a visão totalmente diferente. Versículo 6. E disse Pedro. Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Ou seja, eu não estou na tua visão. A tua visão é dinheiro. A minha não é. A tua visão é ouro e prata. Eu não quero te ajudar financeiramente. Pedro e João disse. A nossa visão é outra. Para de olhar para os outros. Olha para nós. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Escuta. Em nome de Jesus Cristo. Nazareno, levanta. Dá uma glória a Deus. Quem acha que ele levantou? Levanta a mão. Não, não levantou. Não, não levantou. Ele continuou olhando do mesmo. Mesmo. Isso. Ele continuou olhando e disse assim. Nada a ver isso aí. Por que, pessoal? Olha para o pastor. O problema dele não era nos pés. Onde é que era o problema dele? Era nos olhos. Ele andava junto com um grupo de pessoas. Que fez ele a vida inteira acreditar que isso jamais poderia o quê? Quando Pedro e João falaram assim, ó. A nossa visão que tu vai levantar. Ele disse, nada a ver. Só que, quando você tem uma visão e você acredita, a tua visão engole as outras visões. Quando ele não levantou, olha o que aconteceu. E tomando, isso aqui que tem que acontecer, a tua visão vai tomar. A tua visão vai tomar a visão derrotada, visão fracassada. Então é por isso que eu digo, se não for na sua fé hoje, vai ser na minha. Eu já escutei missionário falando isso, já escutei pastor Jaime falando isso. E eu estou falando isso hoje. Se não for na sua, vai ser na minha visão. E ele disse, ah, tu não vai levantar? Então você vai ver a minha visão, a visão do Pentecostes. Ela é mais forte que a visão do conformismo. E ele disse, tomando pela mão direita, olha que bonito. O levantou. Foi o Pedro que levantou. O levantou. E logo, os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou. E entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A visão do Pentecostes é colocar você pra dentro. A visão do mundo é colocar você na porta. Eu quero colocar você dentro do templo, louvando a Deus. Eu quero colocar você lá dentro. E aquilo que nunca caminhou na sua vida vai começar a andar. Se a vida sentimental não andou, vai andar. Se a vida financeira não andou, vai andar. Porque essa é a visão do Pentecostes. O que está deformado vai ter que ficar direito. Ai, pastor, mas isso aqui faz desde quando eu nasci. Não interessa. Não interessa. Hoje eu estou lendo a Bíblia Sagrada e hoje eu cheguei em João capítulo 10. Eu estava meditando em João capítulo 9, irmão. Escutando a Bíblia, meditando. Eu disse, meu Deus. Quando aquele cego de nascença, aquele cego de nascença enxergou. Todo mundo perguntava pra ele. Rapaz, como é que tu enxergou mesmo? Os fariseus perguntando. Como é que tu enxergou? Ah, ele cuspiu no chão. Ele colocou o lodo no meu rosto e mandou ele me lavar. Aí daqui a pouco, outro dia. Mas vem cá, como é que você ficou curado? Você sabe o que o cego falou? O ex-cego falou pra ele? Vem cá, vocês querem ser discípulo dele? Não, não, a gente não quer ser. Porque eles estavam ali, sabe aquele jeito? Eles não estavam compreendendo. Então escuta o que o pastor Marcos está falando. A sua visão vai fazer você louvar Deus. Você tem que interpretar isso. O último versículo nós vamos orar. Provérbios 23, 7. Cuidado com as pessoas que você anda, irmão. Cuidado, irmão. Você vai ficar igualzinho com quem mais você anda. Igualzinho. Por isso que um dia eu dei uma pancada numa pessoa. O senhor deu? Dei. O cara andava muito perto de mim. E todo dia. Ah, porque o ministério não sei o quê? Ah, porque o pastor não sei o quê? Falei assim, ó, para de falar isso do meu lado. Falei pro ele assim, ó, para de falar mal do ministério. Poxa, para de falar esse negócio. Aí daqui a pouco eu ia conversar, andava com o cara. E o cara sempre junto comigo. Aí daqui a pouco, ah, não sei o quê. Eu falei, ó, fulano. Eu acho que eu já falei isso pra você. Já falei ou não? Não? Meu Deus do céu. Tomara que você esteja assistindo, amigão. Aí ele tava assim, sabe, coisa, não sei o quê. Ele falou assim, ó, não mando mais contigo. Ah, porque só fala besteira. Não vou mandar contigo. O senhor fez e falei. Ah, pastor, ele começou a falar mal de ti. Eu já falava antes mesmo. Pessoa que fala mal dos outros pra você, fala mal de você pros outros. Ó, descreve. Ó, descreve. Ó, falava mesmo. Você tem que fazer o quê, ó? O que que é isso aqui? Corta. Mas corta sem dó nem piedade. Vaza. Vaza. Área. Bom, área faz tempo que eu não escutava. Área. Não tá me fazendo bem. E outra, se você vai escutando esse negócio, esse negócio vai o quê? Vai entrando. E quando vai entrando aqui, vai mudando a sua o quê? Amanhã você que tá. É porque eu não concordo com o ministério também. Aí não concordo. Aí você tá olhando igual a pessoa, olha. Você tá igualzinho a pessoa. Igualzinho. Lembra do skatista? Começa a andar com o skatista. Daqui a pouco você tá mano, mina, coecão lá embaixo. Aí não vai ficar igual. Por quê? Provérbios 20. É o grupo de pessoas que você caminha, lembra? Você tem que andar junto com o Pedro e o João juntos. Você não pode andar junto com as pessoas que colocam você na porta do templo, você se conformando com a sua deformidade. A sua deformidade tem cura. O evangelho faz a pessoa se levantar. E não ficar sentado pra sempre na porta. O evangelho quer fazer você entrar. Entrar, irmão. Provérbios 23.7 é que eu acabo. Vamos lá. Porque como imaginou. Aonde? Na sua alma, assim é. Tá ótimo. A imagem... Parece que eu vou filosofar agora, mas não vou, tá? A imagem que você tem de você dentro de você, é isso que vai acontecer. Então, a imagem que você tem de você mesmo dentro de você, é aquilo ali que é. Qual a imagem que você tem de você? Quando você fecha os olhos, como é que você se enxerga? Qual é a visão que você tem dentro de você? Agora eu podia pegar todos os exemplos que eu preguei. Você se imagina sempre coxo, ou você se imagina caminhando? Você que é uma pessoa que você se imagina derrubando o Golias e beijando a filha do rei, ou você se enxerga com o Golias tendo uma espadada na testa? Como é que você enxerga? Você se enxerga como o gafanhoto que vai ser esmagado, ou como um pão que vai esmagar o inimigo? Você se enxerga cercando o inimigo em Samaria, ou você se enxerga, ai meu senhor, o que faremos cercado? Porque tudo que eu preguei pra você até agora, é uma questão de ponto de vista. Problemas iguais, pessoas diferentes. Pode ser, sei lá qual for a situação, seja lá qual for a dificuldade, o problema, mas a forma de você encarar, é ela que vai fazer toda a diferença. O problema não é tão fator determinante. Porque o problema pode ser o mesmo, só que a forma de você atacar, a forma de você encarar, pode ser diferente. Aplauda bem forte ao senhor. Primeira oração, abra os meus olhos. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Quem vai orar junto comigo vai dizer, senhor abre os meus olhos agora. Quem vai pedir aí? Isso, mas tem que berrar, porque de vez em quando a gente tá muito carnal. Quando eu falo carnal não é pecador não, irmão, é natural mesmo, humano. O homem humano, ele tá muito, sabe, em evidência. Cuidado. Deus quer abençoar você, mas ele precisa da forma que você enxerga, da forma que você olha. Amém? Vamos orar? Vocês tão me olhando com uma cara assim, ó. Amém? De vez em quando a gente se escandaliza. A gente fica meio assustado. Eu não queria escandalizar ninguém. De repente eu acho que vou. Quem já teve assim, quando a gripe ataca, mas não aquela gripezinha assim, aquela brava, aquela que quando você pisa no chão dói até a cabeça. Quem já teve? Já teve? Quem já teve essa? Aquela assim, ó, que queima tudo por dentro. Você fica quente e daqui a pouco fica frio. Você deita, começa a suar, suar, suar frio. Tudo que você come não tem gosto. Quem já passou por isso? Quem já passou assim, ó, a tua cabeça, ela parece que vai explodir. Quem já passou por isso? Exatamente assim que eu tô. Mas eu não aceito. Quando me dói o joelho, eu saio pisando só naquele. Quando me dá um ataque desse, é aí que eu saí pregando. Me desculpe, de repente, se você, né, vai escandalizar, mas essa é a minha visão. Me deu uma, sabe, coisa assim, comecei a passar aquele escalafrio, aquele negócio, e nada contra. Você pode tomar remédio ou não pode? Pode ou não pode? Pode, deve tomar. Mas quando eu fui pensar ontem em tomar alguma coisa, Deus disse, ah, vai tomar? Aí olha o que Deus falou comigo. Se tu te cansa com aqueles que vêm a pé, imagina com aqueles que vêm a cavalo. Quem já leu o exercício na Bíblia? O que significa isso? Se isso aí tu tá já apelando e não vai crer em mim, e se vier uma coisa pior, tu morre. E até agora, já fazem 20 anos que eu não tomo. E Deus vai estender pra um bom tempo e eu creio que é até o final da minha vida. Mas é aquela coisa, pastor, não parece que o senhor tá assim, não parece, porque eu vou contra os sintomas, porque eu creio na minha visão. na visão. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua curando. Ele continua libertando. Ele continua fazendo a obra. Amém? Levante as mãos pro céu, feche os teus olhos. Se não for na tua fé, vai ser na minha. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazaré, eu estou orando agora junto com essa multidão aqui. Eu estou orando junto com essas pessoas. E a primeira oração que eu faço é essa. Abre os olhos, pai. Abre os olhos dessa mulher. Abre os olhos, ó Deus desse homem. Essa pessoa tem que enxergar aquilo que ela não está enxergando. Essa pessoa só enxerga o que está adiante dos seus olhos. Mas essa pessoa está orando junto comigo agora. Essa pessoa está dizendo, Deus, eu quero enxergar. Eu quero enxergar a prosperidade. Eu quero enxergar a cura. Eu quero enxergar, Deus, a transformação da minha família. Peça pra Deus, agora abre os olhos da fé. Eu quero enxergar a realidade espiritual. Eu não quero me basear apenas na realidade humana. Muda a história dessa mulher, Jesus. Muda a história desse homem, pai. Eu quero ver essa pessoa totalmente transformada. Eu quero ver essa pessoa totalmente mudada. Fala pra Deus, Deus, eu não quero me enxergar sendo cercado. Eu quero me enxergar cercando. Eu não quero ser aquela pessoa, Deus, que eu me enxergo. Eu enxergo a situação, ó Deus, como se estivesse sendo esmagado. Não. Eu quero enxergar sendo... Eu quero enxergar cercando. É hora de você orar agora. É hora de você determinar. É hora de você dizer, putear, putear, acabou o teu domínio. Acabou totalmente a tua força. Pois, a partir de hoje, a vitória dessa minha irmã, a vitória desse minha irmã é certa. Você tem que levantar a sua voz agora e você tem que dizer, acabou o teu domínio, o Satanás. E eu oro agora, especialmente, pra alguém que tem coriza. Eu oro especialmente pra alguém que tem gripe. Eu oro especialmente pra aquela pessoa que tem rinite alérgica. Aquela pessoa que tem, o quem sabe, até mesmo catarro, escorre o nariz, dor de cabeça. Essa pessoa, quando chega essa época, parece que tudo muda. Essa pessoa fica sempre mal. Eu digo, demônio, sai daí agora. Eu te repreendo. Eu te expulso. Eu digo, espírito maldito, da gripe, da rinite alérgica, da amidalite. Eu tô te repreendendo agora. Vai embora. Eu te expulso. Eu te exijo. Vai embora. Essa é a minha visão. A visão da cura divina. A visão do milagre. A visão do prodígio de Deus. E eu digo, chega Satanás. Acabou. Sai da garganta. Sai dos pulmões. Sai agora dos alvéolos. Aonde você estiver, demônio, batem aí de nada. Vai embora. Desapareça, diabo. Em o nome de Jesus. Levante as mãos aos céus. Meu Deus. Toda terça-feira, eu tô lutando pra que essa pessoa saia de emoção. E venha pra fé. Venha pra fé. Vem pra fé, irmão. Vem pro crer. A Bíblia diz em Hebreus 11, 6. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Por isso a campanha das sete terças-feiras, da última lágrima. Chega de emoção. Chega de emoção. Vamos pra fé, irmãos. Vamos pra convicção. Vamos crer. Vamos ser agressivos. Vamos ir pra cima. Vamos dar uma de Davi. Vamos dar uma de Eliseu. Vamos dar uma de Josué e Caleb. Vamos dar uma de Jesus. Vamos tomar posição real e verdadeira. Aleluia. Diga, não aceito mais derrota. Meu Deus é maior. Enxergue Deus operando na sua vida, irmão. Enxergue Deus operando na sua vida, irmão. Enxergue os prodígios de Deus. Milagres! Levante a voz. Agora fica comigo milagres. É Jesus o carro então que avante os levará. A milícia dos bebidos marcha em todo lugar. Certa que...